Minha deslocação foi o tratamento médico. Nesta casa estava bem de saúde, não estava com problema com o olho, não estava também com problema de pés, não ia fazer tratamento fora de fato. Não consegui ir para a Suíça, depois a Suíça vai para a Alemanha, ainda que consegui operar o olho, não fazia tratamento, aquilo que foi o objetivo de minha viagem. Mas no percurso de viagem, eu fico muito satisfeito, senhor jornalista. Hoje a gente chega na Suíça, na Zenef, recebido através do presidente da Comissão Política, estudante da Comissão Política de Zenef, que é do Palantô Baio, junto com esse staff, e fato de assim, e todos membros da Comissão Política de Zenef. De fato, é organizar, é bem falar, mantém, é cobrir um pano de pinte, é tratar como deputado de nação, como deputado do PIJC. Eu agradeço para eles, para esse comandante, um contente, aquele gesto que eu faço para mim. Depois, quando eu saí de Zenef, eu fui também diretamente à Alemanha, na Hamburgo. Hoje a gente chegou, a formação chegou a Bajalá, o comandante Bajalá, na Hamburgo, presidente da Comissão Política de Hamburgo, que é do Jandim, que é do Pedro Jandim, junto com a base CED, com todos os staff, gente que faça parte da Comissão Política de PIJC, também eu organizo a recepção, é bem, fala, mantém aí, almoça comigo. De fato, é tissem, fula, tá falando, se la fanda, não é? É tissem se la fanda, é uma troncuma, não sou de PIJC, é contente também aquele gesto que eu ouvi sempre, de fato, nunca fazia parte daquele deputado que negociado, que compraram. Essa é da grande fantasia em toda a Europa. Então, é solicitando para a bairra também de Luxemburgo, é solicitando também para a bairra na CACEN, na Lisboa, na base de CACEN, que é tudo, membros de Comissão Política de Europa, que estão instalados na Europa, de fato, o Rússio precisa convidar, é tempo de dizer isso para enxigar lá, para haver tratamento com o bairro, para conseguir. Mas, de toda maneira, de fato, o PIJC está muito bem organizado na Europa, principalmente na zona que enxiga, Suíça, Alemanha, na guarda espalha, na conta ele com a mantiga de atamento de rito, na prepara já para entrar terreno, para arriba na pirada, para via face já sete meses, fora de, na círculo eleitoral, na setor de pirada. Uma marca de reunião, para dia 8, dia domingo, para um bairro único, comissão política de setor de pirada, com tudo, estrutura de Udemuxac, para um interesse aqui na paz, no setor, e para não trazer novo plano, como a gente pode atuar, não fazer uma atividade política. E aquele agradecimento que existe ali, para agradecer para toda a gente que recebeu na Europa, incluindo meus filhos e minhas filhas, de fato, vive lá tranquilamente, sem problemas, sem nada. Esse comissão vai chegando. Deputado, e a tua situação de país? Depois de sete meses, voltando a votar, eu sou uma deputada, mas se calca análise como eu podia fazer. Análise como eu podia fazer, é que a Bias, ela torna mais complicado. Para Bias, nós queremos que não vayamos no aeroporto, é falar com a tudo, quem que tem o passaporte diplomata, ou seja, o passaporte de serviço, vai retirar. É grave, é gravíssimo. E me dune para todos os cidadãos guineenses. E tem tipo de leis, fica de aplicado. Se ainda fala com uma governação e continuidade, e que tem nada, governo atual, para castigar governo anterior. Se falar de governação e continuidade. E depois também, se tem vitalício, de concretamento, tudo de deputados, que façam esse 2 mandato, ou 3 mandato, e entram na reforma, e tem direito do passaporte, para identificar como guineense, para identificar como diplomata. Mas ele é falado para que ele é retirado. É para mim, o primeiro medo que eu senti no aeroporto de Guiné-Bissau. Mas já que falado com aquele passaporte para apresentar para retrito. A América faz parte, né? A América faz parte por aqui. O medo do que eu senti enquanto deputado? É medo do que eu senti essa falta de respeito de deputado de nação. Porque se deputado, ele está falado como deputado, concretamente, o deputado de nação, e valorizado, e respeitado na toda parte do mundo, se deputado da Guiné-Bissau, se considera só na falta, vou estar sentindo medo. O retido com o passaporte? Não, não, não. A mim nunca retido o meu passaporte porque nunca viaja com o passaporte diplomata. Não. Viaja com o meu passaporte normal, como guineense. Nunca viaja com o passaporte diplomata. Concentração, como eu disse, todo o povo do setor de pirada, do círculo 17, do setor de pirada, vai ter conhecimento como e o dia amanhã, dia sábado, não chega no círculo e para poder fazer programa para visitar todas as secções do setor de pirada. Como deputado da nação, em canto, ainda está substituído no parlamento e porque o deputado da nação não vai fazer atividade no círculo liberal. Para isso, o apelo que não fazia. A gente deve respeitar, a gente deve unir, não deve ser uma família única guineense. que ninguém não entra no problema de tribalização, que ninguém entra no problema de dividir etnias em Guiné-Bissau. Sefe de religioso, imame, padre, outra gente, vai alunos e política porque aquilo é que te dá valor em todos os imames em Guiné-Bissau. A minha família hoje é assuntos públicos na religião dos musulmanos. A minha família hoje é padre, na cobre padre, em que me se waja almame na cobre imame, em que me se waja politico na cobre política. Desde 1994, um foi membro fundador de movimento bafata. Um continuo, um batalha com o PAGC, foi mandatário de lista de todos os deputados do PAGC na círculo 17, em 94. Tei a vossa não acompanhou carreira política, mas eu nunca acabo com alguém mal. E depois, eu me encatabai com o cobre, pecador mal. Cobre mal e cabum, porque na gente instruído, que tem escola, que tem cabeça, esse é um assulto público e crime. Gente, eu vou lá votar nesse direito. A mim, eu não faço política no setor de pirata, nunca um papia mal de Moulay. Moulay de Pérez, nunca um papia mal de... E a mim, nunca um papia mal de Batalicila. Batalicila é de... Papia aí, que papia mal de gente que não tinha se leiturado. Não. Quem está se leiturado, para eu ter confiança na minha líder. Minha líder, incumpravel, com manga de líder, Domingos, Semana Ferreira, é uma qualidade de pecador. E PIGC é um partido nacionalista. É um partido... Quem que não fala Guiné-Bissau, República de Guiné-Bissau? O tempo que fala é PIGC. E depois, tem a mim, hora que alguém não me estir, desvaloriza PIGC. É porque um papia mal já uma vez não repetiu. Limitação da República da Guiné-Bissau, ilimitada por Honório Barreto. Naquele tempo eu não falava de província portuguesa. Mas a República da Guiné-Bissau para falar como a Guiné-Bissau é de nós e com o PIGC, com o Amélica Cabral. Então, cá tem quem que deve minimizar o PIGC. E cá tem para desvalorizar a atividade que o PIGC não realizar. E tudo filho de Guiné deve vir a cara e manter para respeitar o PIGC e não nação. O PIGC é que só siga de partido político a sobrinha partido. A mim tem partido. Um fundado legalizado liderando até certo tempo um abandonado e ser do UDS União Democrata Social. A mim que fundou, a mim que legalizou. A mim líder do UDS. Líder também do PDS. Mas concretamente líder de formação política e que deve ser governante. Sim. Essa é na chegate ali. Porque ora com a boa política, a boa líder de uma formação política se você também a autoridade. O que eu não gosto de fazer campanha contra o trabalho? O que eu gosto de fazer um nome? Ele comanda logo no início eu ia falar como militares e paramilitares é que tem nada a ver com política. O que ele tem que respeitar? Eu deveria dizer política de Guine é grito para não respeitar a Constituição da República para não respeitar a respeito pela Resinidade Parlamentar.